Bom pessoal, a maré está enchendo, então se você arremessar para lá, é errado. Tem que arremessar em direção de onde a maré está vindo. Não muito longe. Na idade nem precisava arremessar, só soltar, né? Daí, agora nós estamos com chumbo de 10 gramas. Você está com 10 ou 15? Estou com 10 gramas. 10 gramas? Eu estou achando que vai precisar trocar de chumbo. Sentiu o fundo e vem dando a recolhidinha. Nessa apresentação da isca, bateu no fundo e recolhe, que normalmente o peixe bota. Vai pindocando. Concentração. Muitas vezes ele dá só uma raladinha. Já perdi o ponto da trabalhada. Então eu vou largar no lado do barco aqui, quer ver? Você pode fazer assim também. Nós estamos com vara aqui rápida para semi rápida, varas extremamente leves. Varas de 17, 14, 16 libras, né? Mas vara com peso assim, variando de 70, 80 gramas. Eu particularmente, nessa vara aqui, eu trouxe várias, várias varas, né? Montadas. Aqui eu estou com uma linha 0,10 milímetros multifilamento e um líder 0,37. Você está com que linha? Eu estou com uma 20 libras. 20 libras. Dá quantos milímetros mais ou menos? Uma 18, por aí? E líder que você está usando? Estou usando uma 40, um Flucarb 40. E o Anderson? Eu estou usando uma 0,16 e um Flucarb 40 também. Olha, eu estou aqui, não existe assim um... Ah, tem que vazer dois para cima, um para baixo. Não tem. Você vai ter que descobrir conforme o peixe está pegando. Essa é a pescaria, concentração. E o dia inteiro assim. Vocês estão vendo o programa compactado, praticamente um peixe atrás do outro. Mas, normalmente é um dia de pescaria que nós compactamos os peixes. Apesar que mal começou a pescaria, né? O Thiago perdeu um, Anderson perdeu outro e marcou um, né, Thiago? E na minha vara só vai bater grande, por isso que não está lindo. Lombriga fica para eles. Você que não sabe, lombriga, para o pesca dinâmica, quer dizer peixe pequeno. Olha lá, está aqui o bicho. É só dar uma fisgada e segura, né? É, então ele está pegando de baixo para cima. É difícil ele pegar e puxar para baixo. Então é concentração, por isso que tem que ter linha fina, vara bem sensível. De preferência, a vara com sensor grip aqui, ó. Que você sente o blank no seu tato ou corrente sanguínea. Ó, o que que fez? Bateu o peixe. Eu estou tentando manter o motor elétrico e o barco no lugar. Apesar que agora a maré começou a encher violentamente. Opa, está aqui o bicho. Primeira largada, hein? Mudei de pesqueiro, palpite do alemão. Pega com a dor, é bom. Valeu, perdi o primeiro, bacana. Olha lá, olha lá, bom roubar. Tá, aqui o bicho. Camarãozinho, transparente com purpurina. 10 gramas de chumbo, né? A maré está meio forte. É isso aí. Tchau. E aí. E aí. Obrigado.